Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, bem-vindos, os que estão voltando também. Tivemos ontem um dia movimentado, um dia cheio de debate, de ideias, muito produtivo. Quem teve oportunidade de estar aqui ontem ou assistir a cobertura, certamente saiu engrandecido do dia de ontem. Hoje temos tudo isso e muito mais. Um dia extenso, programação completíssima, grandes pensadores, grandes nomes estarão hoje aqui discutindo ideias. Essa é uma oportunidade única que todos nós, certamente, vamos aproveitar. Então, vejo que está quase todo mundo acomodado. Um dos nossos painelistas, o prefeito Jairo Jorge, está dando uma entrevista. Espero que esteja terminando, porque nós vamos começar o painel. Isso não é cercear a liberdade de imprensa, antes que me acusem. Até porque ele está dando entrevistas para a TV Com. Mas é que nós temos horário aqui a cumprir e vamos tentar fazer com que o nosso cronograma seja cumprido. Então, estamos dando início ao nosso primeiro painel do segundo dia do 26º Fórum da Liberdade. É uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. O Fórum da Liberdade deste ano aborda o tema O que se vê e o que não se vê? Baseado nos ensaios do economista francês, Frédéric Bastiat. Informamos aos senhores que o livro Frédéric Bastiat, da série O que se vê e o que não se vê? Impresso com o patrocínio da Renner e com o apoio da BUC e editora Saraiva, está sendo distribuído a todos os participantes do fórum e também disponibilizado online, a fim de que todos possam se aprofundar e refletir sobre a ideia proposta neste fórum. Inicialmente, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, Gerdau, Ipiranga e Souza Cruz, e aos nossos apoiadores, a parceria institucional da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e da FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos também a parceria da FACE, Faculdade de Administração, ou FACE, deve ser em português, da FACE, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Antes de começarmos o nosso primeiro painel, eu gostaria de lembrar aos senhores e às senhoras que o Fórum da Liberdade é um evento aberto, que acolhe opiniões, acolhe liberdade de ideias, e queremos, nesse momento, receber a todos de forma sempre muito calorosa, não precisamos economizar aplausos, sempre com respeito e com educação, foi o que aconteceu ontem, tenho certeza que é o que vai acontecer hoje em um ambiente plural de discussão de ideias. e pedimos ainda encarecidamente que os telefones celulares sejam desligados ou colocados no modo silencioso, especialmente os que estão aqui mais para frente do palco. Também lembramos que todo mundo pode acompanhar a cobertura do evento pelo Twitter, a hashtag é... FL2013, Fórum da Liberdade, FL2013, e também tem o pessoal fazendo vídeos, postando no Face, na página do Fórum no Face, e também no YouTube. Quer dizer, dá para acompanhar pelas mais variadas formas o que está acontecendo aqui nesse Fórum. Então, vamos compor nosso palco, palco do primeiro evento do dia. Eu chamo aqui, para um caloroso aplauso, por favor, Beni Barbosa, Jairo Jorge, José Mariano Beltrame, e Guilherme Fração. Vamos lá, regras do painel. O painel terá duração de uma hora e vinte minutos, cada painelista vai falar por vinte minutos, e quando esse tempo terminar, ele vai receber um aviso, uma placa dizendo o tempo esgotado. E depois dessas explicações iniciais, teremos aí mais ou menos vinte minutos para os debates com a plateia. A gente só pede que as perguntas sejam feitas por escrito, tem papéis nas pastas que vocês, nas revistas que vocês receberam, tem papéis para isso, e a gente tem recepcionistas, assistentes, também espalhadas pelo salão, é só entregar para elas a pergunta, que a pergunta vai ser encaminhada ao nosso mediador. Então, sem mais delongas, a partir desse momento, passo a palavra ao mediador Guilherme Fração, diretor financeiro do IEA. Boa sorte, bom painel a todos. Bom dia, senhoras e senhores. Antes de passar a parte introdutória deste painel, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Inicialmente, aos nossos panelistas, por terem aceitado o nosso convite, prefeito Jair Jorge, secretário e meu conterrâneo, José Mariano Beltrame, Benê Barbosa. Ao público, que já nos prestigia há 26 anos, isso já é uma história de sucesso, agradeço por fazer parte dela, inclusive. E também a equipe do IEE, pessoas que não aparecem aqui no palco, mas que são fundamentais para que isso aconteça. Em especial a Tatiana Schneider, que me ajudou durante esse ano incansavelmente. Enfim, tenho certeza que essa hora e vinte vai ser muito proveitosa para todo mundo. Vive-se no Brasil em constante estado de alerta. Na maioria das capitais brasileiras e regiões metropolitanas, a população já não confia no conceito de segurança pública. Ricos, pobres, negros, pardos, brancos, todos saem de casa pela manhã, com a possibilidade de tornarem-se mais uma vítima da violência. Os altos índices da criminalidade, e ainda de impunidade, desafiam os cidadãos de bem a imaginarem um futuro diferente neste país. Para avaliar esse cenário e debater possíveis mudanças na segurança pública do Brasil, o 26º Fórum da Liberdade convida José Mariano Beltrame, Jairo Jorge e Benê Barbosa e propõe a discussão sobre qual o custo da insegurança. Para iniciar o painel, convido o prefeito Jairo Jorge. Jairo Jorge da Silva, atual prefeito de Canoas, foi reeleito para o segundo mandato com 71,27% dos votos da população do município. Como prefeito, Jairo Jorge enfrentou o tema da segurança com protagonismo, implementando políticas inovadoras, onde conseguiu um resultado de até 63% de redução de homicídios em um dos bairros mais violentos da cidade da região metropolitana. Com a palavra, prefeito. Por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Fórum da Liberdade, um espaço democrático, agradecendo ao presidente do Instituto de Estudos Empresariais, que é uma entidade que congrega há 26 anos este espaço de debate, ao Guilherme, Beltrame, Benê, que participam deste espaço de reflexão. Eu gostaria de trazer aqui um pouco da experiência que nós iniciamos em Canoas, como uma pequena contribuição para o debate que nós vamos realizar nesta manhã. Queria começar com um pensamento, de forma bem objetiva, trazer essa experiência, um pensamento de Nelson Mandela. Ele nos coloca que a segurança, para alguns, é, de fato, a insegurança para todos. Não basta nós estarmos na nossa sala, não basta nós estarmos na nossa casa, no nosso condomínio protegido. A segurança, ela é efetiva quando ela é um desafio de todos, quando ela está no coração, na alma dos gestores, mas também da sociedade. É isso que Mandela nos ensina. Como fazer isso? Uma cidade como Canoas, que está hoje como a quarta mais populosa do nosso estado, é o segundo PIB do Rio Grande do Sul, o 25º do nosso país, uma cidade também universitária, uma cidade formada por jovens. Como essa cidade pode enfrentar o tema da violência? Eu trago aqui alguns dados. Veja aqui, por exemplo, o roubo de veículos. Nós temos, a partir de 2004, um crescimento, colocando sempre em um patamar elevado. Temos também os roubos, aquilo que atemoriza, que está lá no dia a dia do cidadão. Também no patamar alto, especialmente a partir de 2002, 2003. Também vemos o crescimento, e aqui sim, a cada ano, 20, 25% do crescimento de homicídios na nossa cidade, a partir de 2007, 2008 e 2009. É nesta realidade, numa realidade de medo, numa realidade de violência, é que nós iniciamos e decidimos implantar um projeto que é o PRONAS. Em parceria com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, o PRONAS acabou com uma dualidade. De um lado se colocava a segurança, de outro lado se colocava a cidadania. Essa é uma falsa polaridade. Não existe segurança sem cidadania e não há cidadania sem segurança. E neste novo modelo, nós temos sim o papel da União, que tem as suas responsabilidades constitucionais. Nós temos também o papel do Estado, onde está lá também as suas responsabilidades constitucionais. Mas nós precisamos ter um novo protagonismo, que é o protagonismo da cidade, do município. E é este novo protagonismo que está na base do PRONAS. Não basta nós cruzarmos os braços e dizermos que não somos responsáveis, que a responsabilidade é da presidenta ou que a responsabilidade é do governador. Nós temos que assumir esse protagonismo. A segurança cidadã, que é este conceito, na verdade está baseada em três pilares. em inteligência e tecnologia, em integração e policiamento comunitário, em inclusão e coesão social. Todas as experiências de sucesso, se nós pegarmos a experiência de Nova York ou a experiência de Chicago, se nós olharmos a experiência de Bogotá ou Mendelino, se nós olharmos a experiência de Adema ou do Rio de Janeiro, que está aqui o secretário Beltrame, em todas as experiências de sucesso, nós temos esses três pilares. E é muito importante dizer isso, porque o prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani, tinha na sua mesa essa frase, para todos aqueles que entravam na sua sala, estava lá, sou o responsável. E é verdade, sim, que houve uma mudança significativa. A redução de dois terços dos assassinatos, a redução em mais de 50% dos crimes na cidade de Nova York. Mas a experiência do Tolerância Zero está lá, sim, a inteligência, porque estava lá o Compostat, que é uma base de dados que permitiu à polícia de Nova York olhar e ver aquilo que precisava ser visto. E, por isso, nós começamos em Canoas, exatamente com a inteligência e tecnologia. Primeiro com dados, com observatório, com informações precisas. Aqui está o mapa dos homicídios. Essas manchas, elas indicam aonde estão os homicídios, indicando também aonde a polícia tem que agir, aonde nós temos que, de forma preventiva, mas também com a nossa ação permanente nas ruas, interferir para trazer paz para a comunidade. estarmos movidos por dados. Segundo, a utilização de câmeras. Implantamos essa central de monitoramento com vídeo monitoramento. Hoje são mais de 214 câmeras, 120 urbanas, que são este centro nervoso da cidade, que nos permite identificar aquilo que precisa ser feito. Mas também trouxemos da experiência americana, onde 50 cidades americanas já utilizam, que é o áudio monitoramento, o shot spotter, que nos permite uma resposta, reduzindo o uso da arma de fogo. Há um tiro, em nove segundos, essa informação chega na central de monitoramento, e nós temos a informação georreferenciada, com uma margem de erro de cinco metros. Isso nos permite responder ao crime, nos permite uma ação eficaz. E também esta ação foi registrada pela nossa imprensa, o uso da tecnologia. A matéria da Zero Hora, o uso de tablets, para permitir que haja um registro online dos episódios, e também da ação da nossa guarda. E também o uso da tecnologia que o Globo trouxe no seu caderno de eleições, dando o exemplo das cidades. Mas eu quero trazer a voz da mídia, para ver como isso se dá como resultado. Vamos ver aqui duas pequenas reportagens. Canoas, aqui na região metropolitana, implanta tecnologia inédita no Estado para combater o crime. É uma central móvel com diversas câmeras para monitorar as ruas da cidade. Veja só. O homem que aparece na imagem é um assaltante. Ele está sendo perseguido por um grupo de pessoas quando consegue entrar em um bar. Uma viatura da polícia chega no local e prende o criminoso. Toda a ação foi acompanhada pelo sistema de vídeo monitoramento da prefeitura, que chamou a polícia. São mais de 120 câmeras espalhadas pelas ruas de Canoas. A tecnologia tem auxiliado as equipes no combate ao crime. Tanto é que a cidade adotou uma nova ferramenta. É a central móvel, um projeto inédito no Estado. Monitoramento e também como uma base de atendimento ao cidadão, né? Com acesso à internet e também expedição de documentos e certificados de ocorrências. Vamos ver a segunda reportagem. Flagrantes de violência nas ruas são acompanhados por uma central de monitoramento em Canoas na região metropolitana. As imagens captadas pelas câmeras ajudam na investigação e na prisão dos criminosos. E agora, com o apoio também da polícia civil. Tiros na madrugada. Dois suspeitos correm de cachorros. O flagrante foi feito pelas câmeras de monitoramento da prefeitura de Canoas. Nesta casa, no bairro Guajuviras, Marcos Vinícius Jesus da Rosa foi morto. Na rua, os vizinhos e curiosos se aglomeram para saber o que havia acontecido. O irmão da vítima, junto com amigos, vai até uma casa próxima. No local, estava uma mulher que estaria envolvida no tiroteio. A cena é chocante. O homem pega um facão e bate na jovem caída. Outro agressor dá vários chutes. Em seguida, um deles volta e atira pedras. A brigada militar havia sido acionada no momento que os tiros foram disparados. Os policiais chegam e prendem o agressor. Edilson Matheus de Jesus Rosa tinha antecedentes criminais. Os atiradores que mataram o irmão dele conseguiram fugir. Elisanda da Silva Ribeiro teve um traumatismo crâniano e está internada no hospital. Desculpe pela dureza das imagens, mas essa jovem teve a sua vida salva. Através do shotspoter, do áudio monitoramento, foram identificados os tiros, as câmeras foram acionadas, foi chamada a polícia, a SAMU, e essa jovem foi salva. Uma vida foi salva. Veja que aqui nós temos a violência dura das ruas. E é muito importante que esse sistema ajude a proteger e salvar vidas. O segundo elemento desse pilar é a integração e policiamento comunitário. Integração simples, por exemplo, reunindo as forças policiais, brigada militar, polícia civil, guarda municipal, num único espaço. Isso parece óbvio, mas não é. Segundo, reunindo essas forças. Normalmente, cada força age com a sua história, com a sua tradição, também é muito importante unir essas experiências. E é o que nós estamos fazendo. Está aqui o vereador Alberto Koptic, que foi o nosso secretário que iniciou esse trabalho. São mais de 68 reuniões. Nosso delegado, Guilherme Pacífico, atual secretário de Segurança de Canoas, que, dessa forma, dão continuidade a esse trabalho. Sentar numa mesa e discutir a cada 15 dias o que nós vamos fazer a partir dos dados e da realidade. Também a ação integrada de fiscalização. Veja, esse é um trabalho essencial. Eu queria mostrar para vocês o resultado. Veja, aqui, o que nós encontramos, são mais de 300 intervenções que nós realizamos até agora. Olhando apenas as intervenções até dezembro, eu queria mostrar nesse índice, nós temos 25 estabelecimentos que foram fechados pela falta de plano de prevenção ao combate ao incêndio. Veja, o PPCI é um instrumento importante, que muitas vezes não era utilizado no dia a dia. Nós vimos o que isso trouxe, a tragédia que, infelizmente, assolou o nosso Estado em Santa Maria. Então, são questões que têm que estar incorporadas na vida também do trabalho de fiscalização, seja da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Guarda Municipal, dos entes de fiscalização também da Prefeitura. Também nesse trabalho de policiamento comunitário, a ronda escolar, para evitar a violência, que também está nas escolas. Também o trabalho de Bolsa Formação. Hoje nós temos um programa de Bolsa Formação que permite que 64% dos nossos guardas ou já tenham curso superior ou estejam em formação. É muito importante, porque a nossa guarda tinha formação fundamental e incompleto. Então, hoje nós estamos dando uma bolsa para que eles se aprimorem, eles estejam preparados para essa atividade de policiamento comunitário. Um recurso da Prefeitura, todos os meses, uma injeção no salário desses profissionais para a sua formação. Também temos uma bolsa de policiamento comunitário, não apenas para os guardas municipais, mas para a Polícia Civil e para a Brigada Militar, para aqueles que estão nas ruas. Também é muito importante, esse é um trabalho que a nossa guarda faz, com o uso de equipamentos elétricos nos nossos parques e praças. E o terceiro pilar do nosso projeto Segurança Cidadã está na inclusão e na coesão social, ou seja, dar oportunidades à nossa comunidade, especialmente no bairro Guajuviras, que era conhecido como Abagdá do Rio Grande do Sul. Era um dos bairros mais violentos, e eu vou mostrar depois os índices. Nós implantamos uma Casa da Juventude, com cursos profissionalizantes, com computadores, com atividades culturais, onde esses jovens estão sendo incentivados a isso. Aqui mostra que mais de 40% desses jovens retornaram à escola. Isso é muito importante. Eram jovens que já estavam no limiar, estavam praticamente já na violência, e nós conseguimos recuperar esses jovens. Jovens com 15, 16 anos. Também o trabalho que nós realizamos das Mulheres da Paz. A mãe, a mulher, vai onde é preciso para salvar o seu filho, para salvar um jovem. E essas mulheres, elas são portadoras também de informações, de direitos, e nos ajudam a trazer a inclusão e a coesão social. Também a justiça comunitária, ou seja, a mediação de conflitos. Muitas vezes um conflito entre um vizinho, muitas vezes chega em uma escola, ou a escola chega no vizinho, e isso gera conflitos que muitas vezes levam à perda de vidas. Então, esta mediação, são mais de 2.800 elementos de mediação que nós realizamos nesses dois equipamentos que nós instalamos nos dois territórios de paz. Também nós temos aqui uma agência da boa notícia. O Tuliminho falou aqui, a importância da imprensa, pois nós temos hoje jovens que estão fazendo as boas notícias, mostrando que aquela comunidade que era palco da violência, ela tem coisas boas para mostrar. Isso também é parte de um processo de recuperação da autoestima, de coesão social. E, por fim, vou mostrar aos senhores o que nós fizemos. Não basta só esta ação. É preciso também criar coesão social. Nós fizemos um trabalho de recuperação do espaço. No mapa, aqui ao lado, vocês vão ver o território do Guajuviras. E algumas ações. Ações simples, como, por exemplo, acabar com os lixões a céu aberto, transformando em uma praça. Ou ações de saneamento. Onde há cidadania, onde a pessoa vive em um local como esse? Então, trazer um elemento básico, basilar, como saneamento. A construção de casas, muitas favelas em áreas irregulares, em áreas de risco. São mais de 2 mil unidades habitacionais que estão sendo construídas. Então, é muito importante em vários pontos desta comunidade, que tem em torno de 70 mil habitantes. Também a pavimentação de ruas, porque a mobilidade é a base da segurança. Então, a pavimentação de quase 9 quilômetros de ruas, nós temos lá mais de 60 ruas que foram pavimentadas em locais de grande violência, trazendo também mais segurança. Também nós realizamos investimentos em equipamentos de saúde, como a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Também a construção de praças e equipamentos de esporte e lazer, muito importantes para essa comunidade, para o jovem. A construção de duas creches, de uma escola de ensino fundamental, ampliando, portanto, a oferta, e, através da escola, buscando conhecimento como um portal para o futuro. Também a iluminação pública. São questões simples, basilares, mas ainda onde o Estado não estava. E, portanto, também importante para trazer segurança. Veja, aqui estão todas as ações no território. Isso, essa ação territorial integrada, é o que traz a experiência. É o caso, por exemplo, de Bogotá, que fez com muito sucesso uma intervenção no território para gerar coesão social. Aqui os resultados. Veja, esse é o trabalho que nós realizamos com a ronda escolar. Saber o que acontece. Aqui, por exemplo, o bullying aparece, as agressões, agressões verbais. Isso nos permite enfrentar o problema na escola. Foram mais de 700 ocorrências só o ano passado. Nós não podemos olhar isso com desdém. Nós temos que buscar a pacificação, uma cultura de paz, e isso começa na escola. Nós temos as comissões internas de prevenção da violência nas escolas, para que os professores, os alunos e os pais nos ajudem na cultura de paz. Aqui está o shotspoter, o áudio monitoramento. Veja esse número. 31 pessoas foram salvas, como aquela menina que vocês acompanharam naquelas imagens. São 31 pessoas, desde que nós implantamos no dia 27 de outubro de 2010, até agora, até dezembro, 31 vidas salvas. Nós prendemos 13 miliantes, marginais, que estavam com armas, reduzindo, portanto, o uso de armamento. E aqui, para que os senhores tenham uma ideia, é o número de viaturas que saíram, é o número de vezes que as viaturas saíram em função de disparos. O que mostra isso? Que reduziu também o número de disparos. Muitas vezes o crime usa a arma para impor o medo, para impor o território. Aquele tiro para cima é, na verdade, para impor o silêncio. E quando ele dá esse tiro, quando ele dispara, ele, na verdade, se identifica. E é isso que nós estamos fazendo, com a presença da polícia, da Brigada Militar, a cada tiro que é dado, trazendo, portanto, também segurança para a comunidade. Eu queria mostrar para os senhores a evolução dos homicídios. Este é o mapa de 2009. Vou mostrar agora o mapa de 2010. O mapa de 2011. E o mapa de 2012. Estes são os pontos onde ocorreram os homicídios. Ainda há muito para ser feito. Mas, de 2009 para 2012, nós já temos uma redução. E essa é a redução que nós queremos colocar. Veja, olha o índice absurdo. 70,8 homicídios a cada 100 mil habitantes. Esse índice ainda está longe do que nós queremos. Está aí na faixa de 32. Temos que derrubar esse índice. Mas nós temos uma grande redução, uma redução de 53%. E, atrás desses índices, nós temos vidas. Aqui também a redução no número de roubos. Principalmente roubo de veículos. Nós vamos ver que essa taxa estava estável até 2009, uma taxa alta. Aqui é o número da frota de veículos. E nós conseguimos reduzir, a partir de 2009, também o roubo de veículos. Aqui são os roubos na cidade. Também conseguimos reduzir, a partir de 2009, está estável 2011 e 2012. Uma pequena curva a partir de 2012. E aqui, o que nos preocupa, que é os homicídios. Veja, com todo esse esforço, nós conseguimos um bom resultado em 2011 e voltou a crescer em 2012. Esses são os dados oficiais. Agora, eu queria mostrar para vocês os nossos dados. Porque o dado oficial, ele não acompanha aquele paciente, muitas vezes, aquela pessoa que foi ferida e que vai para o hospital. Pode parecer pouco, mas eu vou mostrar para vocês a diferença. Veja, aquilo que parecia em 1932, na verdade, é 40. Nós temos aí uma grande diferença da estatística oficial e da estatística real. Porque esta estatística é feita pelo observatório, que acompanha a trajetória da pessoa em toda a rede hospitalar. E, portanto, esses são os dados reais. Mas são dados altos, índices que nós temos que derrotar e diminuir. Esses são os dados finais. Em quatro anos, uma redução de 2009 para cá, 14% na cidade. O segundo território de paz, ainda uma redução pequena, de 4,9. E no Guajuvira, 53,6. Mas o dado mais importante está aqui. 91 vidas foram salvas. Se nós não tivéssemos feito nada, os índices continuassem como 2009, seriam 91 vidas que hoje nós estaríamos aí lamentando. Paz, entristecidos, em luto. E são vidas que hoje estão na nossa comunidade. Quero falar rapidamente de... Não basta, esses índices nos preocupam. Três ações importantes que nós vamos realizar para derrotar esses índices, para chegarmos àquilo que nós desejamos, que é uma taxa de menos de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Vamos trazer uma tecnologia que está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, uma tecnologia embarcada, que é um computador de bordo, que permite ao policial militar, ao policial civil, informações em tempo real, com câmera, com GPS, onde ele tem a informação como uma arma para proteger e para garantir a ação da polícia. Ou seja, vamos colocar em todas as viaturas da polícia civil, da polícia da Brigada Militar e da Guarda Municipal, com sistema de despacho, com call center, ou seja, um investimento que nós vamos fazer com recursos da Prefeitura, apoiando a política do Governo do Estado e também do Governo Federal. Este é um sistema que permite rapidez, porque ele aciona todos os serviços e nos permite também sistematizar esses dados e ter relatórios que são exatos, que mostram o mapa da violência. Vamos também ampliar a nossa Bolsa de Policiamento Comunitário. Ou seja, nós queremos que este policial, que está lá no policiamento de proximidade, ele possa ter uma Bolsa. Mas essa Bolsa vai estar orientada com metas. A nossa meta é reduzir o número de homicídios ao patamar de 2011. E ele vai ser bonificado, ele vai receber, portanto, uma bonificação por alcançar esta meta. E o terceiro elemento, vamos criar uma rede Cidadãos da Paz. Como existe vários vizinhos vigilantes, outros nomes, nós queremos criar uma rede Cidadãos da Paz. Nós temos hoje a cultura da paz. Queremos que haja uma cultura da paz. A maior arma que o cidadão tem é a informação. E essa informação tem que estar a serviço do cidadão e nós vamos construir com um call center, com uma rede protegida. O cidadão vai ser a nossa fonte primária. Eu quero encerrar com esse pensamento do pacifista Abraham, o Joanes Mussi, onde diz que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. E este não é um caminho fácil. É um caminho que exige determinação, mas principalmente união da nossa sociedade. E, se me permite mais um minuto, eu queria fazer aqui uma reflexão final. Eu queria, sim, agradecer o convite. Mas eu queria dizer aos senhores que eu recebi críticas por estar aqui. A velha esquerda diz que eu não deveria estar aqui. Talvez alguns setores, talvez alguns setores mais conservadores, não entendo por que um prefeito do PT, um homem de esquerda, um homem que defende um socialismo libertário e humanista, esteja aqui presente. Mas eu quero dizer aos senhores que todos nós, independente da nossa ideologia, independente das nossas posições, nós temos um compromisso inalienável com a democracia. Nós temos um compromisso com a pluralidade. E a democracia pressupõe a alteridade. Alteridade significa reconhecer o outro. Independente das suas posições ideológicas, mas nós temos que reconhecer o direito do outro dizer aquilo que ele pensa. Quero dizer também que, na minha opinião, uma esquerda contemporânea deve, no século XXI, reafirmar cada vez mais o seu compromisso com a democracia. É verdade, sim, eu quero fazer aqui um registro. A nossa cidade de Porto Alegre, com os prefeitos, Tarso Genro, Olívio Dutra, criaram a democracia participativa. Porto Alegre passou a ser um exemplo hoje para o mundo. Isso é muito importante, porque governos em todo o mundo, de centro, de direita, de esquerda, replicam a experiência de Porto Alegre. Mas nós precisamos ir além. E este compromisso da nossa geração, de homens e mulheres do nosso tempo, coloca que, no século XXI, o mundo precisa de mais democracia. Se enganam aqueles que acham que o mundo precisa de menos democracia. Ao contrário, nós temos que radicalizar na democracia. Nós temos que contribuir para a democracia. Nunca devemos esquecer as palavras de Winston Churchill, o grande primeiro-ministro britânico, de que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais formas que são experimentadas de tempos em tempos. Também uma esquerda contemporânea, e eu queria reafirmar isso, aqui no Fórum da Liberdade, ela tem, no século XXI, o desafio de conciliar dois grandes temas, a liberdade é a igualdade. Não a igualdade que anula o mérito e o poder individual, mas a igualdade que gera oportunidades. Não a liberdade que cultiva o individualismo narcisista, mas a liberdade que ensina a responsabilidade com a interdependência, a sustentabilidade que depende de todos nós. É verdade que temos diferenças, mas penso que precisamos olhar não para aquilo que nos divide, mas olhar para aquilo que nos une. E temos, na verdade, que superar, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, se me permite essa autocrítica, o paradigma do conflito que nos move, e nós temos que criar o paradigma do diálogo. Nós... Nós... E prometo que estou encerrando. Nós temos aqui semelhanças, todos nós. Queremos um governo com resultados, com metas, um governo com ética e transparência, um governo que reduz a carga tributária, como fizemos, presidente, na cidade de Canoas, com a lei do gatilho. Mas eu quero dizer aos senhores que eu defendo o papel do Estado. O Estado, na minha opinião, ele é imprescindível. O tema da segurança mostra isso, o papel do Estado. Não acredito no Estado máximo e nem no Estado mínimo. Eu defendo o Estado necessário, um Estado empreendedor. E o tamanho da necessidade deve ser dada pela sociedade civil. É a sociedade civil que tem que tutelar a sociedade política, o Estado. E eu lembro um pensamento do filósofo italiano António Gramsci, que ele diz, existem dois tipos de políticos. Os que lutam pela consolidação da distância entre governantes e governados, e os que lutam pela superação dessa distância. A força da sociedade civil, ela está nas ideias. Este é um fórum de ideias. E todos nós, homens e mulheres do nosso tempo, nós temos que estimular o debate de ideias. E eu encerro com o ensinamento do economista Ludwig von Mises. Ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Muito obrigado. Prefeito, muito obrigado pelas suas palavras. A nossa intenção, quando projetamos esse fórum, foi justamente a pluralidade. Batemos nisso o ano inteiro e tentamos sempre trazer essas opiniões diversas. Aqui todos são aceitos para palestrar. Ouviremos a seguir as considerações do senhor José Mariano Beltrame, que é secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, advogado, é delegado da Polícia Federal, instituição na qual ingressou em 1981, foi um dos idealizadores do projeto Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, e em 2010 foi um dos articuladores da operação das tomadas das favelas da Vila Cruzeiro e, posteriormente, da invasão do Complexo do Alemão. Por favor, secretário. Bem, bom dia a todos. Eu, de uma maneira muito breve, vou tentar relatar um pouco do que se encontrou, um pouco do que se fez, e dos resultados disso, especificamente para a cidade e para o Estado do Rio de Janeiro. E acho que, sem dúvida nenhuma, esse fórum, logo que entrei ali, que eu vi, qual o custo da insegurança, essa é uma resposta que todo administrador público, principalmente da área, tem que se perguntar. Antes de iniciar, só para os senhores terem uma ideia, as indústrias todas do Rio de Janeiro, a capital da república deste país e a própria capital do Estado, que, em um determinado momento, mudou o Estado da Guanabara, a Bolsa de Valores deste país, que era no Rio de Janeiro, foram embora do Rio de Janeiro. E foram embora do Rio de Janeiro por causa da insegurança. Esse é um exemplo muito simples, mas eu acho que diz tudo e diz também da importância desse evento que os senhores estão discutindo aqui. Muito me perguntam, ah, mas o Rio de Janeiro podia emprestar um modelo para cá, para cá, para cá. O modelo que tem que ser visto é, não deixem as cidades e os estados dos senhores sofreram o que o Rio de Janeiro sofreu. Este é o exemplo. E aí, prefeito, talvez a questão da pluralidade política, porque essas decisões, sem dúvida nenhuma, estão na mão dessas pessoas. E o nosso bem-estar e a nossa família também. A questão de interesse público nesse país está esquecida. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, resgatar o que o prefeito de Nova York disse e tem na sua sala, como se isso não fosse uma maravilha. Isso é um conceito que tem que estar introjetado na cabeça de quem escolheu o serviço público para trabalhar. Só que, muitas vezes, o desvio da função e do objetivo político fez com que um número imenso de pessoas ficasse à mercê de segurança pública, de saúde, de educação e outras questões. Inicialmente, dizer para os senhores não vou aqui contar a história do Rio de Janeiro, que, por sinal, é muito bonita e muito interessante, mas o Rio de Janeiro é uma cidade partida. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem um mundo formal, como em todo lugar, e tem lugares, sim, onde é informal, onde não aquele contexto daquela cidade está fora da cidade. e tão fora a ponto de, dentro desses lugares, você terem os seus déspotas, os seus tiranos, que impõem nesses lugares as ações de um poder executivo, de um poder legislativo, de um poder judiciário. e você anda metros e está nas áreas mais caras, talvez, do mundo. Você tem isso em vários lugares do Rio de Janeiro. E, infelizmente, isso aconteceu há muitas décadas, acontece. O Estado do Rio de Janeiro foi tolerante com isso, a sociedade foi leniente e, infelizmente, o Rio de Janeiro sofre um custo da insegurança e do descaso e do assistencialismo político durante décadas. Porque as pessoas, infelizmente, passaram a viver enclausuradas dentro das suas casas, dentro de carros blindados e dentro das suas empresas. E, assim, se vivia naquela cidade. E ainda se vive. Não temos vitória garantida e nunca vamos ter vitória em segurança pública. Porque segurança pública é um bem subjetivo, é um sentimento, é uma sensação. Não é como ter sede, comprar um copo d'água e saciar a sede. é um eterno, é um jogo que não se ganha. Então, nós encontramos uma cidade dentro dessa situação. Uma cidade que você tinha Lagoa Rodrigo de Freitas com índices de criminalidade europeus, dinamarqueses, e, a 50 metros, o Pavãozinho e a guerra. Se estabeleceu lá o que os senhores conhecem como unidade de polícia pacificadora, que nada mais é do que entrar nesses lugares com uma força policial importante, debelar armas, derrubar este muro de violência que se estabeleceu ali e que nunca foi combatido, o porquê disso, os senhores podem imaginar o que quiserem, e, na medida em que se entra nesse lugar, em que a polícia se estabelece, 24 horas, a gente abre as portas e oportuniza que aconteça o que aconteceu em Guajuviras, que entre a creche, que entre a saúde, que entre o saneamento básico, que entre perspectiva para uma juventude que não tem e que se cumpra o que políticos prometem na época eleitoral e que se pague a dívida social que toda a sociedade tem com aquela população que está há 30, 40 anos execrada do processo social e econômico que acontece ali embaixo. Então, o objetivo da UPP é um abrir de portas, é um abrir de janela, é preparar um terreno para que as questões e as demandas sociais cheguem e se consolidem. A regra da segurança pública é muito simples, é difícil de fazer, mas a regra na minha concepção é muito simples. Quanto mais demanda social eu atendo, menos polícia eu preciso. Mas, assim, nós tínhamos uma realidade no Rio, ainda temos, e nós procuramos enfrentar e diminuir os índices de criminalidade, que estamos diminuindo exatamente em cima deste pilar. Há necessidade de diminuir esse conceito de cidade partida. Há necessidade de se fazer a integração entre a favela e o asfalto. Duas expressões que eu não gosto de usar, mas são verdade. Acabar com a guerra, que também é uma realidade que o político não tinha coragem de revelar, porque eles querem sempre a notícia boa. Mas como que eu vou fazer um diagnóstico de uma UPP sem dizer que ali dentro tem guerra? Vou ir no médico dizer que estou com dor de cabeça, se me dói a barriga. Há que se reconhecer, sim, o problema, porque, senão, não se resolve o problema. Se faz, o que todos nós sabemos que é botar sujeira para baixo do tapete. E assim a polícia vai, a polícia entra, mas, fundamentalmente, a polícia fica e, no ficar, ela quebra um paradigma que nunca foi quebrado, que é o paradigma de território. O fim dos muros garantidos por armas automáticas. e permite que a prefeitura faça o seu trabalho, que o Estado faça o seu trabalho, que as ONGs façam o seu trabalho e que os senhores da sociedade vão lá e façam o seu trabalho. Porque, muitas vezes, pessoal, as pessoas conhecem a pobreza e a favela para ir lá buscar uma empregada doméstica em uma babá. E nunca sujaram a sola de sapato para ver como vivem essas pessoas. E, através do resultado destas ações, nós fazermos uma cidade só. Nós buscarmos a integração. e, obviamente, o desenvolvimento dessa cidade. Porque existia no Rio de Janeiro o discurso cínico dizendo de que eu não posso botar uma creche no pavãozinho no metro quadrado mais caro de uma cidade como o Rio de Janeiro. Porque vão sequestrar, vão matar, vão abusar da professora. Não posso fazer um serviço médico porque o médico vai ser assaltado. Não posso botar o esgoto porque o tráfico não quer. Então, agora vá. Agora vá e faça. Não será mais a segurança pública o divisor de águas e o impeditivo de que o Estado cumpra seu papel. Até porque era papel dele, e é papel dele, prover e promover a segurança pública. Então, a quebra territorial é que está oportunizando a mudança. E esta é uma realidade que não existe nos outros lugares do Brasil. Guajuviras tinha problema, mas não tinha muro de violência, não tinha armas automáticas. Quem sabe lá, antes deste prefeito, isso poderia ter sido feito. sem o impacto de uma ação traumática de segurança pública. Então, o rio caminha nesse sentido, caminha num pilar de pacificar áreas. Até o termo pacificação foi muito discutido porque não queriam usar pacificação, porque é muito forte. mas nós insistimos que é pacificação porque é guerra, é policial que morre, é bala perdida, são inocentes que morrem. e se a inversão é uma inversão de território, não pode ser de outra forma. Chega da polícia ir lá, prender, trazer, matar, morrer, trazer alguma quantidade de droga, apresentar para a sociedade. Quando eles descem o morro, já tem um outro substituto lá. Já tem droga entrando por um outro lugar. e a polícia e o Estado e os senhores que pagam essas ações ficam vendo a cena do cachorro querendo morder o próprio rabo. Então, se entra, se entra firme, mas se entra uma vez. E mais do que isso, se entra para sempre. Então, o Rio de Janeiro, hoje, eu digo que a maior vitória não é esse processo. É o Rio de Janeiro ter um plano, é o Rio de Janeiro ter uma proposta, é o Rio de Janeiro ter foco. O que antes o plano de segurança era a mídia negativa que impunha. Se tem uma notícia ruim no Leblon, corre toda a polícia para o Leblon. Se tem uma notícia ruim na Barra, corre toda a polícia para a Barra. Mas não se tinha um plano. O Rio de Janeiro tem um plano. E nós ainda vamos ter um tempo para implantar isso. lá. Mas eu acho que nós conseguimos mexer com o que é mais caro do ser humano, que é a esperança. as pessoas veem isso funcionar em um lugar, dali uns meses, vê no outro, vê no outro, vê no outro, e ela começa a praticar um exercício. Se estão fazendo lá, aqui, ela vai chegar aqui. Sem promessa, sem pirotecnia, porque com a esperança das pessoas não se brinca. Então, esta é uma proposta que se tem para estas áreas onde estavam excluídas do cenário do Rio de Janeiro. Para a cidade, nós temos um modelo que se chama Regiões Integradas de Áreas de Segurança e um sistema de metas. Primeiro, nós pegamos as áreas dos batalhões, elas têm que coincidir com a área de duas ou três delegacias no máximo. E nestas áreas, nós impôs o atingimento de metas, coisa que a iniciativa privada faz há muito tempo. E coisa que fazem conosco os senhores nas suas atividades não atinjam os seus objetivos para ver o que acontece com os senhores. Por que no serviço público não pode ser a mesma coisa? Se paga, se estabelece quatro delitos, quatro delitos, isto é outra coisa que também tem que ser feita, se tudo é emergência, se tudo está ruim, então não tem emergência. Você tem que estabelecer o que você quer. E nós elegemos crimes contra a vida, porque crimes contra a vida fazem parte do cálculo do IDH de uma nação e crimes que mexem com a incolumidade física das pessoas. Atribuímos essas metas a esses grupos, a esses quadrantes com um sinalzinho verde, amarelo e vermelho. Se ele atingiu a meta, a gente vai lá e paga. Se não atingiu, a gente traz para uma reunião e pergunta o que está acontecendo, o que você precisa. Misturado a isso, você tem todo um problema de logística, um problema financeiro, mas, fundamentalmente, você tem que ter duas coisas. Foco e saber onde está o problema. Essas duas ações estão trazendo o Rio de Janeiro para níveis de criminalidade animadores. Eu digo animadores no máximo, porque essas nossas conquistas que podem ter um efeito, um resultado muito caro e muito forte na população, são vitórias que fazem frente a 40 anos de abandono. São cinco anos de conquista contra 40 de um outro quadro. Uma sociedade que não acredita no sistema de segurança. E, com razão, uma polícia que não acredita muito na sociedade, com as suas razões, porque foi uma polícia que foi jogada à guerra. A polícia, ela entrava nesses lugares para terminar uma guerra entre uma facção e outra. O policial no Rio de Janeiro, infelizmente, ele não se preparou para ser um operador de segurança. Ele se preparou para fazer guerra. Ele se preparou para ser um guerreiro. Isso nos fez mudar toda a constituição das academias, os currículos, a formação curricular. Tudo foi mudado para exatamente fazer com que este policial volte a ser um operador de segurança. mas por quê? Porque agora ele vai trabalhar em área pacificada? Ele não precisa mais do 762, do fuzil? Aqui, nós todos aqui do Sul, eu acho que alguns conheceram o famoso Pedro e Paulo, que nada mais é do que o conceito antigo que hoje se fala em polícia comunitária. O que se quer é essa polícia, uma polícia que troque com vocês, que converse com vocês, que interaja com vocês. Mas como que você vai botar a polícia comunitária em uma área conflagrada? Você vai jogar o policial à morte, vai ser tira ao pombo. Então, essa questão é que eu digo nos outros estados, não deixem os estados dos senhores chegarem nessa situação. Não basta só copiar as práticas positivas, que é muito válido. mas que se tenha uma visão prospectiva e se pergunte e se responda à seguinte questão, que segurança eu quero para o Rio de Janeiro daqui a 20 anos? Não uma segurança para grandes eventos, que os grandes eventos vêm e vão embora e fica a população viúva de uma segurança. Não se pensou prospectivamente no que se quer por segurança, porque normalmente isso estava na mão de políticos que procuram achando que as questões têm que se resolver no meu governo, na minha gestão. E os senhores, se são empresários, sabem que se não tiver, você tem planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Se tu trabalhar só com o de curto prazo, as coisas não vão acontecer. eu não vou me estender mais, são essas duas políticas, essas duas lógicas que a gente tenta empurrar o Rio de Janeiro para diminuir o custo da insegurança. Uma política para a área conflagrada, que são as UPPs, e um gerenciamento, o estabelecimento de uma governança de ações de segurança pública na cidade, onde você tem o mundo formal. Isso tem trazido o Rio de Janeiro para patamares melhores de segurança pública. Retorno às escolas em áreas pacificadas, que as mães entregam seus filhos para irem às aulas, onde a polícia agora está, tem um aumento de 32%. Nós chegamos no Rio de Janeiro com 40 homicídios por 100 mil habitantes. Fechamos 2012 com 24 por 100 mil. Ainda é uma taxa epidêmica, mas é muito melhor que 2007. O bom e o ruim só se estabelecem em relação a alguma coisa. em relação a 2007, nós estamos, melhoramos muito. Mas em relação ao que se quer, que é o famoso índice da ONU de menos de 10, ainda temos uma caminhada muito grande a ser feita, mas em compensação, não terminamos a execução do nosso projeto. Empresas estão voltando para o Rio de Janeiro. Em 2007, nós tínhamos 700 mil turistas, fechamos em dezembro com 2 milhões e 200 mil turistas. Não vou dizer que isso tudo é por causa da segurança, mas o marco da segurança está estabelecido. E acho que esses jogos e tudo que acontece no Rio de Janeiro tem muito a ver com isso. Porque quando fui sabatinado pelo Comitê Olímpico Internacional que me perguntaram e aí, secretário, o que eu posso dizer para os senhores é que nós temos um plano e o plano é este. Os resultados desse plano eu ainda não tenho, mas nós temos um plano. Posteriormente, depois me disseram que em outros momentos, sempre quando era levado à segurança, nunca tinham mostrado um plano. Tinham mostrado somente ações fortes de polícia para fazer o evento, mas não tinham mostrado um plano para a sociedade. Porque eu, de uma certa forma, eu disse para eles que eu não podia trabalhar para fazer grandes eventos. Se eu tenho que trabalhar é para a população. Muito obrigado. 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 Obrigado, secretário. Fico muito contente de ouvir a sua preocupação com o plano, com a estratégia, com o foco. Isso foi muito lembrado ontem pelo doutor Jorge, que também reclama em todos os fóruns públicos que ele vai sobre a falta de um planejamento de longo prazo, que seja... contribui bastante. Perfeito. Ótimo. Ouviremos a seguir as considerações do senhor Benê Barbosa. Benê Barbosa, bacharel em Direito pela Universidade Paulista, já atuou como professor e consultor por vários anos, especialista em segurança pública. Benê Barbosa é, desde 2004, presidente da ONG Movimento Viva Brasil, que defende a ideia de que, quando se desarma o cidadão, os índices de violência não diminuem e os criminosos se sentem encorajados a cometer mais delitos. Com a palavra, por favor, Benê Barbosa. Obrigado. Primeiramente, um bom dia a todos que aqui estão. O meu agradecimento aos organizadores aqui do fórum, não só um agradecimento pessoal, porque, para mim, é efetivamente uma grande honra estar aqui hoje. Mais um agradecimento pela chance de se falar de segurança pública, ou melhor, de insegurança pública, num foco completamente diferente, de uma forma praticamente inédita no Brasil, e que é um dos grandes problemas que a insegurança pública traz para todos nós, como cidadãos, e para todos que sofrem deste mal no país. Que é um grande efeito, nós vemos o efeito da insegurança com os homicídios, com os roubos, com o medo. Mas nós temos também aquilo que a gente não vê, e é a insegurança pública gerando a restrição de direitos, a diminuição das liberdades e das garantias individuais. Isso acontece de duas formas. A primeira, de uma autorregulação, de uma autorrestrição. É quando o cidadão decide que ele não pode ou não deve ir em determinados locais ou determinados horários, porque ele corre o risco de se tornar mais uma vítima. É quando ele decide que ele não pode usar um determinado relógio e as moças não podem usar uma determinada joia, porque isso vai atrair a atenção dos criminosos. Você se restringe por questão da segurança pública. Mas esse autorrestringimento pode acabar a qualquer momento, pois você, como cidadão e como ser pensante, pode decidir não fazer isso. O grande perigo e o grande problema é quando o Estado assume para ele essa tutela. Quando ele resolve decidir por você o que é mais seguro e o que é menos seguro, o que é melhor ou o que é pior para a sua família. E isso vem acontecendo no Brasil pelo menos nos últimos 15 anos com leis, com normativas que, em tese, visam uma possível melhora na segurança pública, mas que acabam se traduzindo tão somente na diminuição das liberdades pessoais individuais. Temos exemplos, em São Paulo, por exemplo, onde você agora não pode utilizar o celular dentro de agências bancárias. Isso tem em outros Estados acontecido também. Há uma lei agora em São Paulo para ser aprovada, onde os motoqueiros terão que tirar o capacete antes de entrar no posto de gasolina para abastecer suas motos, para ele poder ser filmado e reconhecido. São leis completamente inúteis no combate à criminalidade. Simplesmente porque, mesmo que houvesse algum efeito, esse criminoso que fazia as famosas saídinhas de banco, ele vai mudar de área, ele não vai deixar de ser bandido, ele não vai olhar e falar, puxa vida, agora acabaram com o meu ganha-pão, vou ter que procurar emprego, sair e trabalhar. Claro que não, ele vai simplesmente migrar. Mas nos últimos dez anos, obrigado, mas nos últimos dez anos, o principal exemplo acabado desse tipo de lei inócua, ineficaz, perniciosa, é sem dúvidas nenhuma, o chamado Estatuto do Desarmamento. Estatuto esse que serviu para restringir o direito de todos os senhores, mas que não passou nem perto de desarmar ou restringir o armamento dos criminosos, que diariamente se abastecem com o que há de mais mortal, com o que há de mais moderno, sem qualquer tipo de restrição de calibres ou de armamento, pelas nossas 15 mil quilômetros de fronteiras secas, que estão praticamente abandonadas pelo governo federal. Se abastecem pelos nossos portos, que diariamente recebem milhares de containers, e menos de um por cento é verificado. Sem contar, infelizmente, a corrupção existente, que também facilita a entrada dessas armas. O Estatuto do Desarmamento, como eu já disse, além de restringir a liberdade, e é uma lei apoiada tão somente em ideologia, porque não há no mundo um só exemplo de restrição legal de armas de fogo que trouxe algum benefício real, alguma queda, alguma diminuição nos índices de violência e criminalidade. A própria ONU, em seu último estudo sobre os homicídios em escala global, confirmou e afirmou que não há uma relação direta entre a existência de armas de fogo numa sociedade e os altos índices de criminalidade ou de violência. Isso é muito claro quando nós analisamos países como a Suíça, como o próprio Estados Unidos, como o Paraguai, como o Uruguai, como a Argentina, países extremamente mais armados do que o Brasil e com taxas de criminalidade muito, muito inferiores à brasileira. O governo, infelizmente, tem, ano após ano, nessa questão, apostado, utilizado a mesma fórmula tentando de qualquer maneira conseguir o resultado diferente. Isso não vai acontecer. O estatuto começou, foi aprovado em 2003 com a promessa que ele diminuiria os homicídios. Pouquíssimo tempo depois, disseram que ele, na realidade, só serviria para diminuir as mortes acidentais. Depois, disseram que ele serviria simplesmente para acabar com as balas perdidas. Bobagem. Eu apelidei essas pessoas de camaleões do desarmamento, que a todo momento, e até com desespero, começam a mudar o seu discurso para tentar, de alguma forma, justificar o injustificável. O desarmamento, até hoje, no mundo, trouxe grandes efeitos. Sem dúvida, ele já foi muito utilizado por vários países. pela União Soviética, em 1917, por Cuba, após a Revolução, por Angola, agora, pela Venezuela. Ou seja, até hoje, os países que adotaram realmente o desarmamento da sua população foram países dominados por ditadores, por déspotas, que, com medo da própria população, tendem a desarmá-la. Não estou dizendo que isso está acontecendo no Brasil, longe de mim dizer isso. Estou dizendo o que é fato no mundo. Outro grande exemplo, a Alemanha nazista, que, a partir de 1938, começou uma campanha nacional de desarmamento, de desarmamento, com Hitler afirmando que a Alemanha seria o primeiro país no mundo a ter o controle total das armas na mão da população. E acabou, onde todos os senhores sabem. Esse é o exemplo acabado do que é o desarmamento, que sempre foi utilizado, não para se controlar a criminalidade, mas sim para um controle social. E isso está fortemente arraigado à ideia do desarmamento, à ideologia do desarmamento. Ah, professor, então vamos armar todo mundo, vamos distribuir arma para a população? De forma nenhuma. O que nós defendemos veementemente, há 15 anos, é que os senhores são responsáveis pelos senhores. os senhores não são crianças que precisam ser tuteladas pelo Estado, que não vai deixar você colocar o dedo na tomada e levar um choque, ou brincar com fogo e se queimar. E, ultimamente, é assim que o governo, uma boa parte do governo, uma boa parte dos nossos legisladores, está nos tratando. Estão criando, como já foi definido em um livro muito importante, o Estado babá. e a insegurança pública é essencial para que isso aconteça. Porque a pessoa com medo começa a aceitar esse tipo de restrição. Começa a achar melhor que alguém cuidar da sua segurança totalmente. As campanhas de devolução voluntária, e eu ponho voluntárias hoje em dia entre aspas, porque muitas pessoas não estão conseguindo sequer renovar os seus registros. Só um parênteses, para vocês terem uma ideia, o Estatuto do Desarmamento, que foi uma lei criada em tese para se controlar e fiscalizar o armamento, jogou, nos últimos anos, para a ilegalidade, sete milhões de armas legais. Que os seus proprietários, não conseguindo renovar esses registros, acabaram por cair na ilegalidade. Ou seja, algo que era para ser feito para se controlar, acabou gerando um descontrole maior ainda. Mas, voltando ao tema da liberdade e da não tutela estatal. Hoje, o Estatuto do Desarmamento, ele está tão fortemente contaminado por uma ideologia autoritária, desrespeitosa, viu, inclusive, com a democracia. Porque, em 2005, todos nós fomos chamados às urnas para decidir se deveria se acabar com o comércio legal de armas de fogo no Brasil ou não. 60 milhões de brasileiros disseram não. Aqui, no Rio Grande do Sul, mais de 80% dos brasileiros disseram não. Disseram, nós queremos essa escolha. E, até hoje, isso não é respeitado. Vimos, semanas atrás, a presidente Dilma vetar o porte de armas que tinha sido aprovado pelo Congresso, numa atitude antidemocrática e embasada apenas em ideologia. diariamente no Congresso, nós vemos projetos de lei sendo atacados não porque trariam algum malefício, mas, simplesmente, por questões ideológicas. E eu digo, ideologia em segurança pública mata. E mata muito. E mata 50 mil pessoas todos os anos no Brasil. com índice de impunidade de 92%. De cada 100 homicídios, apenas 8% são esclarecidos. E isso não quer dizer que o culpado é condenado e punido pelos seus crimes. Infelizmente, essa é, hoje, a nossa insegurança pública. política, como eu disse, baseada apenas em ideologia e gerando restrições de direito inaceitáveis para a população. É um debate que precisa ser aberto. Não a questão do desarmamento, porque isso já foi debatido e já foi referendado. Mas a questão de até onde o Estado pode ir com a desculpa de garantir a segurança pública e retirar o meu direito de escolha. Obrigado. E retirar o direito de escolha dos senhores. Para encerrar, eu gostaria de citar uma frase de 300 anos de Benjamin Franklin, que já dizia naquela época, o homem que abre mão da sua liberdade em troca de uma possível segurança, ele não merece nem liberdade, nem segurança. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Benê Barbosa. Passo imediatamente à sessão de perguntas. e debates. A primeira pergunta foi encaminhar para o secretário Beltrame, do Alexandre Turvo. Em que medida a descriminalização das drogas impactaria na diminuição da violência, especialmente urbana? Bem, eu acho que a questão da descriminalização das drogas é algo que nós temos que debater exaustivamente. Acho que existe ainda um tabu com relação a isso, acho que isso precisa ser muito discutido, acho que ainda é muito pouco discutido esse aspecto. O único cuidado que eu acho que essa discussão tem que trazer, desde a descriminalização, assim como a própria liberação, é que eu acho que tem que se cuidar muito a questão do foco político, que isso pode ter e, substancialmente, o seguinte, gente, se tem que se tomar uma atitude de descriminalizar, de liberar ou não, eu acho que a questão fundamental é, se o Estado vai tomar, vai referendar isto, este Estado, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, ele tem obrigação de atender quem é doente e quem quer parar de usar a droga. Você vai fazer isso aí, nós vamos atender essas pessoas no SUS? Acho que essa questão, ela tem que vir numa discussão e, na base dela, nós temos que ter estas coisas, porque eu tenho medo que, mais uma vez, seja mais uma das N leis que nós temos, ah, aprovamos isso, e depois você vê embaixo que não há fiscalização, não há toda uma metodologia, não há todo um controle das consequências desta medida lá na frente. Assim como a repressão, está visto que a repressão é um sistema que não está funcionando, então, eu acho que tem que se discutir, que se quer repreender, então, acho que tem que se caminhar para um outro lado. E, se a opção for outra, eu acho que o Estado, em qualquer um dos lados que ele efetivamente fixar uma medida, ele tem que se preparar para atender também quem tem. Eu quero parar de fumar, por exemplo, eu quero parar de beber, que são coisas que são lícitas. O Estado, hoje, trata bem o efizema, o alcoólatra, então, eu acho que antes de trazer para si essa discussão, ou melhor, incluir nela o depois, e não ficar somente nesse nível que eu vejo normalmente que se discute, que eu acho um pouco perigoso se discutir isso somente dessa forma. Acho que tem que alargar essa discussão. Muito bem, obrigado. Prefeito Jairo Jorge, pergunta da Natália Perim, da Antônio Meneghetti Faculdade. Nota-se uma grande evolução nos novos sistemas de prevenção ao crime. Para você, quais são as principais medidas para a redução do crime a longo prazo, no sentido de formação e educação das comunidades carentes, das pessoas, dos jovens? Eu acho que nós temos uma certa tendência no Brasil, como nós não temos política de longo curso, como nós não temos essa capacidade de consertação, de buscar a coesão para olhar uma política de Estado e não uma política de governo, nós temos uma certa tendência de sempre olhar para as consequências e não para as causas. Eu acho que nós temos que buscar as causas e nós temos que ter foco nisso. Eu penso, esse tripé que está na base, se eu olhar todas as experiências que eu mencionei, tem essa questão da inteligência, da questão da informação, que é muito importante para combater o crime. O crime não é mais aquela visão dos anos 50, o crime hoje é o crime empresa, é um crime que tem dinheiro, que tem arma, que tem equipamento, que tem tecnologia. Então, nós temos que ter também inteligência para enfrentar o crime. A questão dos projetos sociais, que é importante, o resgate ao jovem, e também a polícia de proximidade, colocou muito bem aqui o secretário Beltrano. Agora, se colocou na questão de fundo, onde está a questão do conhecimento, a educação. Se há um elemento que liberta, se tem um elemento que traz a igualdade efetiva, é a educação, ou seja, este investimento, nesta capacidade de ir aonde o Estado não estava. Porque, nos territórios lá do Rio de Janeiro, onde estão as UPPs, ou mesmo no Guarjo-Viras, eu queria dizer, secretário Beltrano, que eu, em 2008, fiz campanha com colete à prova de balas. E eu não pude entrar em algumas áreas no território do Guarjo-Viras, porque era dominada pelo crime. E, muitas vezes, o crime se une com a política. Então, este, infelizmente, é algo que está na realidade nas ruas. Então, nós temos que enfrentar isso. Quer dizer, o Estado, não é Estado dominador, o Estado máximo, não, o Estado presente, que é fruto da sociedade, que tem que ser espelho da sociedade, ele tem que estar lá para trazer dignidade, para trazer atenção, mas, principalmente, para trazer esperança. E a esperança está na educação, no conhecimento, levar a escola, levar o conhecimento. Eu lembro, por exemplo, em campanha em 2008, neste bairro do Guarjo-Viras, que uma escola foi fechada pelo tráfico. Então, o tráfico fez lá uma represália e fechou uma escola. E é essa a realidade, muitas vezes, em áreas de conflito. Então, a questão da educação, se nós olharmos o pilar que está embaixo de tudo, eu acredito, sim, que é a oportunidade. A igualdade, ela nasce de oportunidades. E nós temos que dar oportunidade ao jovem. Quer dizer, um jovem, hoje de periferia, que não tem oportunidade, ele não tem esperança, ele vai para o crime, é o dinheiro fácil. Então, nós temos que dar a esse jovem oportunidade. E a educação, a oportunidade de ser alguém, dele poder estar em uma universidade, dele poder estar aqui na PUC, por exemplo, fazendo através do ProUni, ou em uma universidade pública, ele poder ser um profissional, ele ter esperança, é isso que vai corroer o crime. Porque o crime trabalha exatamente na falta de esperança, no desânimo das pessoas, no ceticismo. Eu acho que aí está, talvez, a base de todos esses alicerces que eu mencionei. É a educação, é o conhecimento, é trazer esperança para as pessoas. Obrigado, prefeito. Próxima pergunta, Benê Barbosa. A restrição para a compra de armas e munições nos Estados Unidos poderia diminuir os assassinatos em massa que acompanhamos na mídia? Bom, primeiramente, esqueçam 99% de tudo o que vocês leram sobre restrições à venda ou compra de armas nos Estados Unidos. Isso simplesmente não vai acontecer. Você pode ter, eventualmente, em um estado ou outro, em uma cidade ou outra, alguma restrição um pouco maior. Mas lá já houve uma restrição, que se chamou a Lei Bred, que era a restrição exatamente que está sendo proposta hoje, que é a questão das fuzis semelhantes aos fuzis de assalto e o número de munições nos carregadores. E essa lei foi medida por 10 anos. Após 10 anos, se verificou, e quem verificou foi o FBI, que a lei não trouxe qualquer impacto na redução desse tipo de ocorrência. Portanto, era uma lei inútil e não precisava continuar vigorando. Isso é uma inteligência da legislação americana muito interessante, coisa que não acontece no Brasil. Uma vez aprovada uma lei, para aquele que aprovou aquela lei fazer um exame de consciência e dizer, olha, realmente, fiz uma enorme besteira, aprovei uma lei que não funciona, que piorou a situação do que já era ruim, então precisamos voltar atrás. Não, aqui no Brasil, infelizmente, os nossos legisladores acabam firmando de não, fui eu que aprovei, então vai ficar até o final e vai continuar valendo e não vai ser revista. A questão dos famosos massacres nos Estados Unidos, a gente tem que levar em conta que quando isso acontece, primeiro há uma massificação através da mídia nesse tipo de ocorrência, fazendo parecer que ocorre muito mais vezes ou com mais intensidade do que na realidade ocorre. Nesse último massacre ocorrido nos Estados Unidos, eu acabei escrevendo até um artigo que o título era o sangue na ponta de uma faca é menos vermelho, porque esse tipo de ataque é extremamente recorrente e mais recorrente na China. Só que lá, como a restrição governamental por ser um país comunista, as armas de fogo é gigantesca, eles utilizam facões, machados e facas. só em 2010, mais de 160 crianças e adultos foram esfaqueados em escolas da China. Isso acontece muitas vezes. Lembrando ainda que muitas vezes essa notícia sequer vai à mídia, porque o governo chinês agora está reprimindo numa tentativa de não criar o que se convencionou chamar de copiadores. Alguém que vê aquela notícia e fala que vai chamar atenção também e vai fazer igual. Então, não é a restrição à arma de fogo, até porque os últimos ataques as pessoas, os psicopatas loucos, malucos, não tinham comprado legalmente essas armas. Eles conseguiram através de outra forma. Nós tivemos no Brasil aqui já, o único caso até hoje, mas já houve o caso que foi lá no Rio de Janeiro, que também era uma pessoa completamente psicótica, um maluco, e como disse o primeiro ministro Cameron após um massacre parecido na Inglaterra, e ele afirmou não é possível legislar sobre a loucura, ou seja, quando alguém se determina, se disponibiliza a fazer um ataque desse, ele vai utilizar arma, ele vai utilizar gás, ele vai utilizar veneno, ele vai utilizar gasolina, ou seja, ele vai utilizar o que ele tiver às mãos e dificilmente ele vai ser impedido. Obrigado. Próxima pergunta, secretário Beltrame, é feita pelo Leonardo Acosta, do CTA, Centro de Treinamento de Segurança. Qual a sua visão da intervenção do Exército Brasileiro na Segurança Pública? Olha, eu acho que isso está muito bem estabelecido constitucionalmente. Acho que Segurança Pública é um... A União, em 88, passou isso para os Estados, e os Estados estão tentando fazer Segurança Pública. Nós utilizamos o Exército lá numa situação muito pitoresca, e não é a questão de que o Exército não tenha condições. Hoje, eu acho que teria que se fazer uma adaptação, um rearranjo no Exército para que ele pudesse fazer a questão de Segurança Pública. Se for um dia ser utilizado, eu, sinceramente, não vejo problema. O que eu acho, efetivamente, é que há que ter um preparo de Segurança Pública, porque o Exército tem um outro tipo de preparo, que não é a ostensividade, o tipo de patrulha que eles fazem é uma patrulha para um exercício de guerra, por isso que toda a ação deles hoje é feita dentro de uma GLO, de uma garantia da lei da ordem. Então, eu não vejo, não vou aqui dizer que eles não possam em determinado momento assumir isso, mas acho que deveria-se minimamente voltar e adaptar e fazer este rearranjo. Eu acho, inclusive, que tem muito que se fazer na questão de soberania nacional no que diz respeito às fronteiras brasileiras, por exemplo. Nós temos aqui, não é 15, Bené, é 16 mil quilômetros de fronteira seca, 9 mil quilômetros de fronteira marítima, um terço de floresta amazônica e um riozinho lá em cima, mais ou menos de uns 4 mil quilômetros. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas a experiência que nós tivemos com ele foi muito positiva, mas a maneira, o modo, o preparo como essas pessoas são preparadas hoje, não é uma maneira de que se faz segurança pública no que diz respeito a patrulhamento, a presença, a policiamento comunitário, eu acho que se isso, nós partimos para isso, e pode ser ali na frente uma possibilidade, há que se fazer todo um rearranjo, um redirecionamento das ações dessas forças. Obrigado, secretário. Próxima pergunta, prefeito, do Olavo Guimarães, da Faculdade de Direito da URGS. Qual a relação e a importância da situação dos nossos presídios com a criminalidade? Eu tenho uma posição pública em defesa da ação do Estado em construção de presídios. Não presídios como as morras medievais, como, infelizmente, nós temos aqui no nosso Estado, mas também no país. Nós precisamos ter uma nova política, uma política que transforme, e eu pude conhecer um pouco a experiência de PPPs, a experiência na Espanha, também a experiência da Inglaterra, nós temos que transformar esses espaços como um espaço, sim, de ressocialização, que é o desejo que todos nós temos, mas espaços de trabalho e estudo. Isso não é fácil, não existe um modelo que tenha já sido implantado no Brasil com êxito total. Existem experiências que estão sendo construídas, são ainda experiências iniciais, mas nós temos que ter ousadia em enfrentar esse tema. Na época, com a governadoria da Crúcio, nós apresentamos a proposta, ela era de um partido diferente do meu, de oposição, eu sou do PT, ela era do PSDB, mas nós não colocamos isso como diferença, acho que a segurança tem que transcender as ideologias para a construção de um complexo prisional. Um complexo prisional, ele não está sendo agora com o governador Tarso Genro implantado, a ideia é implantar cinco presídios, dois um modelo próprio, recursos próprios, e três, uma espécie de PPP, um sistema de locação de ativos, que é uma espécie de PPP, e com isso nós criarmos um novo caminho. Nós temos que ter aqui uma estrutura exemplar, nós temos que mostrar que é possível isso. Há uma descrença hoje de que é possível fazer o trabalho prisional. Para isso, nós apresentamos na época do governador Ieda, e houve a concordância do governador Tarso, e foi aprovado por unanimidade pela Assembleia, um incentivo, que é o Fundo Open Integrar, que é o melhor incentivo que o Rio Grande do Sul dá, para que, aonde se construir um presídio, se tenha um incentivo. Porque nós não podemos ter aquela visão romântica de que o empresário vai lá abrir suas portas para o trabalho, para o egresso, ou para aquele que está hoje no semiaberto, ou para quem está no sistema fechado. Essa visão romântica, ela não tem sustentabilidade. Nós temos que ter incentivo fiscal, nós temos que dar a esse empresário oportunidades, para que ele ajude, sim, obviamente que isso sempre tem uma margem de risco, mas ele tem, sim, resultados. Porque, desta maneira, com o trabalho e com o estudo, nós damos esperança para as pessoas. porque hoje, infelizmente, as pessoas entram para dentro de um presídio, ficam lá na ociosidade, lá se comanda o crime, lá se tem acesso à tecnologia, a celulares, as pessoas comandam o que acontece, as execuções, e lá se transforma num centro de pós-doutorado em crime. É isso que é hoje os presídios. Então, este novo modelo prisional, que não é simples, que exige complexidade, mas nós temos que ter a ousadia de fazer, e nós estamos hoje em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, nós vamos transformar isso em realidade na cidade de Canoas, nós doamos uma área para o Estado, muitos prefeitos são contra, não querem levar presídio para a sua cidade, mas nós mostramos que o presídio, com trabalho e com estudo, ele pode trazer oportunidades para as pessoas, porque nas empresas que lá estarão, gerará emprego para milhares de pessoas que vivem na cidade. Então, essa é uma política estadual, essa é uma política que vai acabar com essa dicotomia, que vai acabar com essa visão, na minha opinião, equivocada, porque nós não podemos ter, não teremos segurança nas ruas se nós não tivermos também capacidade de ter, acabar com a, muitas vezes, com a omissão do Estado, com a ausência da prisão, de levar as pessoas para que os seus crimes, de fato, sejam responsabilizados, que ele pague a sua pena. Mas, para isso, nós temos que ter presídios, para isso, nós temos que ter uma política prisional diferente, e é isso que nós estamos fazendo hoje em parceria com o governador Tarso Genro, e vamos mostrar que é possível fazer no Rio Grande do Sul, como já acontece hoje em Pernambuco, como acontece em Minas, como acontece no Rio de Janeiro e outros estados. Obrigado, prefeito. Vou passar a última pergunta ao Bené Barbosa. Na sua palestra, o senhor defendeu a liberdade da compra de armas pela população. Gostaria de saber a sua opinião sobre a privatização da segurança pública, ou, no mínimo, a quebra do monopólio da segurança pública pelo Estado. Isso é um assunto também muito pouco discutido. Hoje você tem empresas que, obviamente, faturam milhões com a insegurança pública, vendendo câmeras de segurança, vendendo sistemas de alarme, vendendo todo tipo de parafernália eletrônica, numa possível tentativa de se combater um pouco o crime, ou de proteger um pouco mais o cidadão. Eu acredito que uma parceria é muito possível, mas muito mais no foco, por exemplo, da questão da construção de complexos presidiários. Hoje, só para vocês terem uma ideia, são 350 mil mandatos de prisão não cumpridos no Brasil. Ou seja, 350 mil criminosos, condenados, que deveriam estar presos e não estão. E não é só porque a polícia não tem capacidade de prendê-los, é porque não há lugar onde colocá-los. Hoje, como foi muito bem dito aqui, as prisões viraram depósitos. Um sistema onde, mesmo aquele que teria a chance de uma ressocialização, hoje essa chance é praticamente nula. embora eu não tenha nem um pouco essa visão humanista de que o preso é um excluído social e que não teve chance na vida e que não teve oportunidade. O crime, como qualquer outra atitude humana, é algo consciente, é uma escolha. Qualquer um aqui é capaz de determinar o que é certo e o que é errado e fazer o certo e o errado. Se ele optou por fazer o errado... Obrigado. Se ele optou por fazer o errado, ele deve pagar, deve pagar duramente e eu acredito, sinceramente, como eu disse, não tem essa visão humanista da cadeia. Cadeia não é escola. Cadeia não serve só para ressocializar. Cadeia tem sim o fundamento da punição pelo crime cometido. E isso está sendo esquecido também no Brasil, o que gera, mais uma vez, como eu disse, uma enorme impunidade e a perda do medo que o criminoso tem hoje de ser punido pelos seus crimes. Obrigado, Benê. Com isso, eu agradeço a presença de todos, especialmente dos painelistas, e convidados e encerro esse primeiro painel do segundo dia do Fórum da Liberdade. Aplausos. 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 Aplausos.